Lá continua o encontro. Lá é o laboratório. Lá é onde você vai ter praticado tudo o que foi ministrado aqui. Lá onde o Espírito Santo vai trazer a memória de tudo o que foi falado aqui. Em nome de Jesus. Não deixe apagar esse fogo, essa chama, esse amor, essa alegria que tem nos seus lados. Leve o Espírito Santo junto com você e convive com Ele. E o ano que vem eu quero encontrar vocês aqui, em nome de Jesus. Amém. Opa, achei em câmbio.